Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Antes de mais nada, não se esqueça e se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe, hein? A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Eu vou puxar a orelha de vocês. Bom, me mandaram um vídeo da Nath Arcuri falando sobre financiamento imobiliário, sobre essa coisa de tabela saque, tabela price, sobre alugar e financiar e eu achei um gancho legal para a gente assistir juntos e eu pincelar com vocês algumas coisas que eu acho importante. Falando em dores, né, Nath? A gente recebe muito essa pergunta. Nath, qual o momento que eu vou decidir, poxa, vale a pena eu comprar minha casa própria ou morar de aluguel? É uma decisão, assim, que a gente recebe muitas perguntas sobre isso, né? Poxa, vale a pena morar de aluguel, vale a pena comprar casa própria? Aí a Nath responde agora. Mas antes dela responder, vem o adendo da Tabs. Eu já segui muito o que ela vai falar agora, mas, gente, não se esqueçam de colocar um contexto da sua vida nessa decisão também. Porque uma coisa é você alugar e ter um relacionamento com um terceiro, que é proprietário da casa. A outra coisa é você financiar e ter um relacionamento com o banco que te emprestou o dinheiro para comprar essa casa. Calma que a gente já chega lá. Lá tem um simulador, não me poupe, para fazer essa conta. Mas a resposta sempre é depende. O que você vai fazer com o dinheiro que sobra daquela diferença entre a parcela e o aluguel? Porque, na maioria dos casos, o valor da parcela é maior do que o valor do aluguel. Porque a maioria dos financiamentos imobiliários aqui no Brasil é feito pela tabela SAC, que é aquela que as primeiras parcelas são mais altas. Mas não são as primeiras, tipo, as primeiras vinte. Não, gente, são as primeiras trezentas. Tipo, é muita parcela. É muito mês. É muito ano. Assim, você leva, às vezes, metade do período para conseguir um equilíbrio ali de parcela. Então, primeiro tem que avaliar. É a tabela SAC ou a tabela PRICE? Tem que avaliar essas duas coisas. Então, antes dela falar para o beleza próximo passo, deixa eu esclarecer o que é a tabela SAC e o que é a tabela PRICE. Essas duas tabelas de correção, elas existem tanto para o sistema de financiamento habitacional quanto o sistema de financiamento imobiliário comum. Qual que é a diferença? O comum, você que trata direto com o banco onde você está fazendo o empréstimo e aí é o banco que vai ditar lá quais são os juros, o que está incluso na parcela e o que não está. Se é SFH, que é o habitacional, ele tem que seguir algumas diretrizes do Banco Central. Eu até anotei uma colinha aqui para vocês. Tem que ter um limite de juros de até 12% ao ano, mais a taxa TR, que é a taxa referencial, que hoje em dia não muda nada. Eu já vou mostrar para vocês a diferença. Você pode usar o seu FGTS, o imóvel tem que ser avaliado com no máximo 1 milhão e meio, a parcela não pode passar 30% do que você tem de renda familiar, ou seja, a soma de todo mundo que tem renda dentro da sua casa, e a entrada tem que ser de no mínimo 20%. Por que eu falo que a TR é uma coisa... Aqui, esse é o simulador que ela fala, que eu depois vou rodar com vocês. Essa taxa referencial, ela não muda quase nada. Porque, assim, apesar de ter aplicação de juros de no teto 12% ao ano, e eu também já vou simular com vocês no Banco do Brasil, só para vocês terem ideia, em outubro do ano passado, até outubro desse ano. Uma parcela que gira em torno de uns 3 mil, vamos arredondar? Opa! Isso eu fiz de um ano para o outro. Um ano para o outro acumulado, corrigiu R$35. Então, o banco, ele não lucra com essa taxa referencial que atualiza o valor do dinheiro. Ele lucra com os juros do dinheiro emprestado. Que juros, Tabata? Porque, normalmente, tem uma coisa que as pessoas ignoram, que é o custo efetivo total. Qual que é a diferença de juros para esse custo? Tem juros, mas uma série de despesinhas que o banco joga até você ter uma ideia de qual é o percentual de custos gerais que você paga com aquele financiamento. Aqui eu usei o Banco do Brasil para fazer essa simulação, mas você pode fazer com qualquer banco que você esteja tratando. Ele tem tanto a modalidade saque quanto a modalidade price. Eu fiz aqui um valor de imóvel de R$300 mil. A entrada sempre vai girar em torno também dos seus 20%. Sou de humanas. Qual é o valor financiado? R$240 mil. Pelo prazo, aí coloquei o máximo. E tabela saque? Tabela saque é aquela tabela que você paga mais caro no começo, como a Nath falou, e vai diminuindo as parcelas até o final. Por que isso acontece? Porque um percentual dessa parcela paga no começo, ele é reservado para amortizar a dívida. Então, com o tempo, a dívida vai ficando menor e a base de cálculo vai ficando menor também. Vamos ver todas as parcelas para vocês terem ideia. A prestação começa R$2.700 e pouco. Por que ela falou que só muda significativamente depois? Porque cai de R$1.000 só lá para R$300 e tralala parcelas. Mas assim, se a gente for considerar o valor cheio de R$3.000 ali, a parcela mais alta, no meio do contrato, ela vai diminuindo, tá vendo? Ela vai diminuindo conforme vai pagando as parcelas. Ele chegaria nos seus R$1.700, R$1.500, um pouquinho para mais do meio período. E o que a gente tem aqui? Que obrigatoriamente vocês têm que ter acesso em todos os financiamentos. Tem o valor da prestação, capital, o quanto é a amortização, o quanto é de juros disso, seguro, que eu vou dar uma congelada, tarifa de administração e o saldo devedor que vai amortizar. Seguro. Todo mundo fala, mas se eu quiser optar por não ter esse seguro. O que é o seguro MIP e o DFI? O MIP é para morte ou invalidez. Ele assegura tanto o banco quanto o pagador que se acontecer qualquer tipo de imprevisto, esse contrato não vai ser invalidado da noite para o dia. O imóvel não vai para o leilão. Então, tem esse seguro que é obrigatório para sistemas de financiamento imobiliário num todo. O DFI, ele já é para danos físicos no próprio imóvel. DFI, danos físicos no imóvel. Que também pode acontecer desastres e tudo mais. Tarifa de administração já foi muito discutido. Porque tem banco que cobra periodicamente, tem banco que cobra todo mês, como nesse aqui está diluído. Tem banco que cobra uma vez quando você vai fazer o contrato. Independentemente da forma que o banco te cobra a tarifa de administração, ela só é lícita, ou seja, ele só pode cobrar isso de você e não ser uma venda casada se e somente se estiver explícito isso no contrato. Estiver dizendo que tem essa tarifa de administração, que ela será diluída nas prestações ou que ela será cobrada assim, assim, assado. Ah, Tabis, mas ninguém me falou nada. Estava no contrato, o contrato tem 30 páginas, eu não li e ninguém me falou nada. Aí vai de você que assinou algo que você não leu. Mas existem os casos também que o consumidor consegue provar num processo judicial que isso estava embutido. Porque tem contratos, e pasmem, existem esses contratos, que ele não desmembre isso daqui dentro da prestação, o que é de cada coisa. Ele dá só o total da prestação. Aí a pessoa vai lá na calculadora do Banco Central atualizar a parcela e aplicar os juros acordados e nunca vai bater com o total da parcela. E aí ela fica, meu Deus, mas o que tem embutido que eu não estou sabendo? Aí sim, o banco vai ser obrigado a te devolver tudo com correção monetária. Visto isso daqui da tabela, o que mais que a gente tem aqui? Ó, pra vocês terem uma noção, se eu mudar pra tabela Price, olha o que acontece. A parcela inicial diminui, porém a última parcela continua ali no seu mesmo valor. Porque o capital que é amortizado é bem menor. Você não viu que tinha 600 e pouco naquela? Aqui vai seguir seus 2 mil e pouco até o fim dos 360 meses. E tem o tanto de juros que também acaba sendo linear. Tem seguros e tem tarifa de administração. Isso daqui vai muito da sua realidade também. Não adianta você pegar uma tabela SAC e não aguentar as primeiras parcelas e parar de pagar o contrato. Aqui embaixo, aqui que está o segredo da coisa que eu falei pra vocês. Taxa de juros efetiva, que é a taxa de juros efetiva e nominal. Por quê? Efetiva vai variando, bonitinho no decorrer, faz uma média. E o nominal é quando você vê financiamento com 0% de juros. Pera lá, é 0,99. Então é aqui, é esse nominal. É o juros que embasa o resto. Taxa referencial, 0% ao mês, porque vocês viram que está ridícula essa correção. Fiz uma correção de parcela de 3 mil reais em um ano, corrigiu 35 reais. Não paga nem coxinha hoje em dia. E o custo efetivo total, esse custo efetivo é o valor que você vai usar lá na calculadora da Nath. Se você colocar um detalhar, você consegue ver o que tem dentro disso. Dos R$ 241 mil que vai para a contratação, R$ 240 mil é liberado, porque tem aqueles R$ 60 mil de entrada e tem as despesas vinculadas também. Apesar do banco deixar muito claro tudo isso, não significa que ele pode incluir um monte de coisa ali, ou outros seguros que não sejam esses dois que eu elenquei para vocês, e falar, você já estava sabendo. Por quê? Quem lucra com algo, responde pelos ônus e bônus daquilo. Então o banco, a atividade econômica dele não é emprestar dinheiro, não é trabalhar com dinheiro. Então nada mais justo do que ele arcar com o ônus de ter esse tipo de produto comercializado. Então pode bater o pé sim, a gente consegue bastante revisão de contrato ou até mesmo enxugar esses juros na hora de discutir, de negociar, de barganhar. Vamos voltar para o vídeo. Com o dinheiro que sobra ali entre o financiamento, a parcela do financiamento e o aluguel daquele mesmo imóvel, nas mesmas condições, quanto você vai conseguir de rentabilidade no dinheiro que você vai investir. Quanto mais educada financeiramente e mais essa pessoa souber sobre investimento, menos vale a pena ela financiar. Quanto menos ela souber, mais vale a pena ela financiar o que é uma pena, porque ela está abrindo mão de ter as duas coisas, de ter o dinheiro investido, inclusive para comprar o imóvel à vista, antes. E para isso que a gente fez o simulador, para que a pessoa consiga ver com os próprios olhos que não é maluquice, gente, não estou inventando isso, pelo amor de Deus. Está lá, mas tudo depende da taxa de juros que você está pegando. Ah, a minha taxa de juros do financiamento é de 5% e a minha parcela é exatamente igual ao valor do aluguel daquele mesmo imóvel. Cara, se for nessas condições, financiar é muito melhor. Por que ela falou isso? Porque os investimentos, o mais básico que você faz hoje, que é do Tesouro Nacional, não digo poupança, porque poupança você perde dinheiro e quem me segue aqui sabe que eu brigo com isso. No Tesouro Nacional, ele segue a Selic. A Selic estava, nesses tempos aí, 12%, 13% ao ano. Se você dividir isso por mês, você tem uma noção daquilo que vai ser reajustado o valor. E ela está comentando aqui, porque se você vai pagar o mesmo tanto de aluguel, para o mesmo tanto da parcela do seu financiamento, aquilo que renderia não bate aquilo que você paga de juros. Você está pagando 5% de juros contra lucrar em cima de um valor, um base pequeno, um 0,5%, 1% ao mês. Entende? Então tem que fazer toda essa avaliação. Agora, se o seu financiamento for de R$ 3.000 a parcela e o seu aluguel for R$ 1.500, pelo amor de Deus, não tem nem o que pensar, mas tem que investir. O que ela está falando aqui? Um imóvel de R$ 300 mil com valor de aluguel de R$ 1.500, aqui valorização anual vai muito da região onde você mora, valorização do imóvel. Ela coloca uma inflação ali de 3% a 5%. Valor de IGP-M, eu coloquei 10% porque o IGP-M segue a taxa Selic, que é a taxa mãe. E de um ano para o outro, ainda que tenha ultrapassado isso, teve ano que acumulou em quase 30%. Na pandemia, o IGP-M no ano fez 30% quase. Isso daí são momentos excepcionais. Vai pelo arroz e feijão. Joguei 10%. Ela até sugere aqui para variar entre 4% e 21%. Então é uma variação pequena ao ano. Entrada dos 20%. Custos, é custos com registro e tudo mais. Se você não souber, ela até sugere que coloque 5% do valor do imóvel. Valor total necessário, valor a financiar. Prazo, taxa anual. Se eu colocar a taxa, que nem ela fala, de 11,16 ao ano, ele não vai me dar a mesma taxa máxima. Eu não sei o que está acontecendo nesse simulador dela, porque aqui a taxa máxima é 2,700. Aqui deu muito mais. Então eu vou deixar o 7% para dar a mesma taxa máxima e fazer um comparativo. Taxa mensal é distribuído, o ano. Próximo. Investimento inicial. O investimento inicial a gente deduz que é a diferença entre a parcela do financiamento é o que você pagaria de aluguel, é o que sobraria para você investir. Depósito inicial é o mesmo valor da entrada que você daria no apartamento, mais os gastos que você teria com a transferência. E a rentabilidade mensal ao mês, que aqui é aqueles 12% ao mês. Deu aqui valor total pago. 500, quanto que você pagou de juros. E o valor do imóvel, o quanto você gastou com esse imóvel, de 735 mil. Se você aplicasse o dinheiro, olha o que acontece. Ele não valeria a pena, porque daria um valor negativo. Nesse caso, apesar dela ter falado isso num podcast recentemente, nesse caso o financiamento ainda vale a pena. Mas tem casos que você tem que colocar os dados aqui para rodar para saber se o valor que você vai financiar mais os custos excede aquilo que você gastaria com o aluguel. A gente escuta muito assim. Ah, eu comprei meu apartamento. Calma lá, porque assim, isso é importante a gente falar. Se você parcelou, enfim, financiou em 30 anos, 20 anos, ainda não é seu. Ah, eu paguei um ano, mas tem lá os 29. Então, enquanto isso, o apartamento é do banco. Por que eu estou falando isso? Eu tive uma amiga que ela pagou, deu a entrada ali de 100 mil, pagou acho que mais um pouco e infelizmente não conseguiu pagar as outras parcelas e retiraram o apartamento dela. E foi para leilão. E foi para leilão. É, isso daí é muito importante fazer o adendo. Quando você faz um contrato de financiamento, você está pegando dinheiro emprestado com... Você está fazendo assim, você está... Não é pegando dinheiro emprestado com o banco, isso daí é meio óbvio. É como se o banco comprasse a casa e tivesse te vendendo parcelado. Então, o banco é o proprietário da casa, nos fatos, até que você quite. Se você atrasar esse contrato e ser inadimplente, tem as penalidades próprias, mas o que o banco pode fazer? Colocar para leilão, que é ver se outra pessoa pagaria por aquele contrato que foi inadimplido. E se você gostou, se você conhece alguém que está aí financiando a casa, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like para a gente saber se você gostou. Siga a gente no TikTok, no Instagram e me responda aqui embaixo. E aí? Você entendeu direito? Até a próxima! Tchau, 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 tchau.